A CNBB é fonte importante para que os leigos possam entender a caminhada de igreja. Os bispos reunidos oferecem diretrizes para todos os católicos e não apenas para uma diocese. A orientação segue uma direção apontada pelo Papa, sempre protegida pela luz do Evangelho de Jesus. Quando se deseja justificar um tipo de restrição à manifestação da igreja ou para combater a tradição do povo, alguém diz que o Estado é laico. A observação quer confundir o Estado laico com o Estado ateu. A crítica é fazer passar a ideia que o Estado laico impõe um povo sem fé, sem religião, sem esperança. A CNBB tem postura sempre muito clara, oportuna e importante para falar dos assuntos que tocam a caminhada do povo. Respeito à fé, respeito à liberdade, valorização da democracia, igualdade, justiça social. A CNBB não pode ficar omissa, não pode ficar indiferente, não pode ser excluída de partilhar a vida em plenitude. Uma missão colocada em sua origem. Ide por todo o mundo e pegai o Evangelho de Jesus. O Ano do Laicato é oportunidade para ouvir com atenção cada mensagem da CNBB. Ano do Laicato, sal da terra, luz do mundo. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Alegria é estar com você. Mariana Monteiro para a Rede Vida.